Bem-vindos a Interlaken, uma das cidadezinhas mais famosas da Suíça. Bom dia, esse é o nosso terceiro dia aqui na Suíça e estamos a caminho, como vocês podem ver, de Interlaken. No primeiro vídeo a gente estava em Berna, então se você não viu o vídeo de Berna, clica aqui e vai lá conferir. E agora a gente está partindo para o nosso segundo destino da viagem, que é Interlaken. Acordamos em Berna e tomamos o café da manhã lá mesmo no hotel. Pegamos o carro e partimos direto para o nosso próximo destino, que é Interlaken. Nós alugamos um carro no aeroporto de Zürich e saímos de Zürich para Berna. E tomamos por não dormir em Zürich, porque como vocês já acompanham a gente, já sabem, nós gostamos de interior. Então essa viagem é para conhecer o interior da Suíça. Não toda, né gente? Algumas cidadezinhas do interior da Suíça. Berna, a capital, a gente achou que valia a pena, né? Porque é muito pertinho de Interlaken, são 45 minutos de carro, então a gente achou que valia a pena a gente fazer uma parada de duas noites ali. Realmente valeu a pena, eu gostei de ter conhecido a cidade e agora ansiosa para os próximos destinos. Aqui para andar na Suíça você precisa do selo do pedágio, que eu vou deixar o nome aqui embaixo. Mas quando a gente alugou o carro, já vem com esse selo para você andar aqui dentro da Suíça, né? Então você não precisa comprar, porque eles te dão. Te dão não, né? Você já pagou ali, né? É um selo eletrônico. Acho que para você ir para a Áustria, né? Para a Alemanha, acho que você precisa comprar um. Mas a gente vai deixar as informações no site. Como a gente não vai para a Alemanha ou para a Áustria, então esse selo do pedágio que eles deram para a gente, quando a gente alugou o carro, está valendo. Gente, está chegando muita gente nova no nosso site, no nosso canal, no nosso Instagram. A gente está muito feliz, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos nos apresentar. Nós somos irmãs, nós moramos na Inglaterra desde 2007. Eu sou a Emy, essa que é a minha irmã Lou, e nós adoramos viajar. Então a gente queria compartilhar com vocês, a gente fez esse canal para compartilhar nossas viagens. Nós somos viajantes independentes, não somos blogueiros profissionais. A gente só mostra a nossa viagem, só o que a gente faz e o nosso roteiro, que a gente mesmo escolhe, a gente mesmo pesquisa. Enfim, são dicas genuínas. Que bom que vocês estão gostando, tem muita gente que gosta. Nessa viagem já terão outros destinos, mas a gente vai deixar todo o nosso roteiro no nosso site, totalmente gratuito, para você ir lá conferir. Então eu espero que vocês gostem de mais um roteiro de viagens, de mais uma viagem, mais uma temporada de viagens com a gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E já fizemos o nosso check-in no hotel Um hotel muito bom, com estacionamento Perfeito, o quarto estava pronto Mesmo sendo 9 horas da manhã E agora a gente vai explorar a cidadezinha Que é muito pequenininha E a gente já está amando, né? Gente, olha aqui as tulipas Que lindo, que maravilhoso Cada ponto aqui você quer tirar uma foto Mas vamos lá que eu tenho algumas historinhas Para contar para vocês sobre essa cidade A gente já está amando, né? E aí I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I cannot do what I've done Can we be strangers Interlaken Fica localizada no coração da Suíça No cantão de Berna Ao longo do rio Ari Que é aquele mesmo rio O rio mais longo da Suíça Que banha lá a Berna É uma cidade que fica localizada Nas terras altas de Berna É uma cidade muito pitoresca E conhecida por suas paisagens deslumbrantes Essa é a igreja reformada de Interlaken Antigamente aqui era um mosteiro agostiniano Porque essa cidade aqui Ela foi fundada Ela começou a crescer Ao redor, né? A aldeia começou a crescer Ao redor do mosteiro que existia aqui Após a reforma protestante Por volta de 1525 Todo o mosteiro foi adquirido pelo estado de Berna E posteriormente convertido em hospital E hoje em dia é a sede do escritório administrativo distrital de Interlaken E é um dos lugares mais visitados da cidade aqui de Interlaken E é um dos edifícios mais antigos De 1133 I have a strange feeling Don't know what you believe in Cause everyday time you touch me I can't control my body Baby you are on my mind A história de Interlac nos leva ao século XII. Por causa do monastério, aqui gerou um centro de atividades religiosas. Então todo mundo vinha para cá devido ao monastério. Existem algumas evidências de assentamento antes da Idade Média. Acharam uma espada de bronze, moedas, mas nada muito assim para poder efetivamente falar quem povoava essa cidade. Com certeza deve ter mais informação sobre isso, mas eu não consegui encontrar muito não. No entanto, em 1350 começou uma crise no mosteiro, o número de freiras diminuiu, de monges. Teve um conflitinho aí que fez reduzir o poder do monastério. E durante a reforma protestante, o monastério foi secularizado. E Berna praticamente pegou todas as terras do monastério e começou a utilizar. E daí então, Interlac começou a crescer como uma cidade comercial. Já não era mais pelos propósitos religiosos do mosteiro. A cidade cresceu, começou a crescer cada vez mais. As pessoas foram começando a conhecer Interlac, um lugar com paisagens deslumbrantes. Então, todo mundo já começou a vir para cá. E com a introdução da ferrovia no século XIX, daí então que o turismo cresceu cada vez mais. E aí pronto, as pessoas descobriram Interlac. E no século XX, Interlac começou a se destacar como um centro importante de atividades esportivas. E não é à toa que hoje ela é conhecida como a capital da aventura. Vocês podem ver que tem várias atividades acontecendo atrás de mim. E não sei o que a gente está fazendo aqui na capital da aventura, porque não somos muito dos esportes. Mas, como vocês me conhecem, eu adoro as histórias da Segunda Guerra Mundial. Interlac se destacou como um papel importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial. Porque muitos dos refugiados, muitas das pessoas que fugiam do conflito e queriam se proteger da guerra, vinham para cá. E eles eram muito bem recebidos. Tinha hospital, tinha toda uma ajuda humanitária para aqueles que estavam procurando proteção e fugir da guerra. Porque, como vocês sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça era neutra. Hoje em dia, Interlac se transformou numa visita obrigatória, se você estiver aqui na Suíça, no cantão de Berna. Principalmente se você vier visitar os Alpes suíços. A cidade é muito fofa, bem com aqueles ares de interior, como a gente ama. Tem muitas lojinhas, mas lojinhas assim, né? De cacife. Lojinhas maravilhosas, cheias de relógios, relogierias, marcas internacionais. Não deu pra plantar気, se você estiver aqui na Suíça. Tchau. Amém E aqui tem muito restaurante, muito café E a gente tá vendo opção em conta também, gente Tem o McDonald's, né? Que é sempre um quebra galho Tem fast food, a gente já viu Kebab também, então tem uma opção Barata, pra quem não estiver muito afim de gastar Seus frangos suíços, né? O Cassino de Interlaken Foi construído há mais de 160 anos E ele fica no terreno do mosteiro Hoje em dia, aqui no Cassino Tem congresso, tem evento Você pode casar ali dentro Agora, se você não for jogar no Cassino Aproveite aqui o jardim, né? Porque é muito lindo Principalmente agora na primavera, né, querida irmã? Sim, lindo aqui Nossa, com esse sol maravilhoso Um dia perfeito Também nessa cidade Também foi a mesma coisa Assim que a gente fez o check-in Eles deram ticket de ônibus pra gente Grátis Mas é tão pequenininho aqui Que a gente, acho que a gente nem vai usar Mas enfim, temos A gente, acho que a gente não vai usar Caught up in the moment Wanna spend every second with you With you, you, yeah All I do is thinking about you Stuck in the middle What can I do? Yeah I just wanna be right next to you Right in the middle Right in between Ooh It is up to you We will be You I don't know what to do I'm stuck in the middle With you I just wanna know Where you wanna go I don't wanna be Stuck in the middle I just wanna know What's to come Stuck in the middle What can I do? Yeah I just wanna be right next to you Agora a gente tá na cidadezinha Nessa cidadezinha aqui Que é bem ao lado de Interlaken Não é nem um minuto andando E é como se fosse a aldeia Que foi construída Ao lado do mosteiro Então é bem o cendrinho histórico Acho que vale a pena Vir aqui se você tiver em Interlaken É muito fofinho E como vocês sabem Interlaken tem esse nome Porque fica localizado entre dois lagos O lago Brins E o lago Tum Os lagos, os rios Tem uma cor assim Além de ser transparente Um azul lindo Nossa, parece uma pintura Pausa para almoço Paramos de uma pizzaria Não é pizzaria É um italiano Mas ele assim Bem na beira da rua principal No Hotel Victoria Jungfrau Gente, só você sentar aqui Passar a tarde Nossa, maravilhoso Estou adorando Vamos ver se a comida é boa, né? E a gente reservou aqui E ele perguntou Antes da gente entrar Se a gente tinha reservado ou não Você sabe que você faz me sentir tão vivo Can't stop Thinking about your day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down Yeah, you make me smile You're the solution Gente, maravilhoso almoço Comida excelente Atendimento perfeito Gostou? Sim, adorei Muito bom Presente de aniversário, gente Agora não pago mais nada Chega É amanhã, não é hoje não Agora a gente está indo No Harder Coon Naquele mirante Daqui de Interlaken Não é nem 5 minutos Andando Do nosso hotel Muito perto Extremamente Bem localizado Nós não compramos Nossos ingressos Vamos comprar aqui Agora Na hora Vamos ver como é que é Bem, compramos nosso ticket Na hora Mas se você não quiser passar pelo sufoco Porque a maquininha do bilhete Só está em alemão A gente teve que usar o aplicativo Todo mundo na fila Ninguém sabia como comprar Ninguém sabia alemão Mas compramos E foi 38 cada E de volta Se você tiver o Swiss Press Acho que você tem desconto You got me feeling kinda crazy You got me feeling Like my head Is spinning around The way you look Is so amazing Amazing I could stare Into your eyes For hours And hours Everything Is kinda hazy They're just dancing In the dark In the flashlights I know you can't hear What I'm saying I'm saying Gente, a gente ficou sentada numa salinha esperando o trenzinho. É bem cheio a tarde, né? São duas e meia da tarde. E agora a gente sentou na frente. E agora a gente sentou na frente. Chegamos! Que medo, gente. É tão ingrimir. Nossa senhora. Mas é lindo, né? Não, é lindo. Mas eu fiquei com medo. Eu tenho medo de altura. Eu morro de medo de altura. E essa daqui sempre me puxando pra ir pras montanhas. Ai, porque a vista é linda. Gente, não sei aquele vídeo de Xamoni. Se vocês não viram, clica aí. Eu passei tão mal. Tão mal. E tô eu aqui de volta. Mas esse é bem mais tranquilo. Bem mais calminho. Então subimos. Estamos aqui no Harder Gun. E agora a gente vai explorar aqui a montanha. Pra explorar. Falou a exploradora, né? Como se eu fosse a exploradora, é. Então lembrando, né? A gente comprou nossos tickets na hora. Ali na maquininha, ali embaixo. 38k daí de volta. Mas acho que se você puder reservar online, acho que é melhor. Evita uma fila. O link tá aqui embaixo. Gente, nós viemos à tarde, né? Como falamos, são 2h40. Estamos bem aqui no topo. Tá lotado. Tá até uma fila. A gente tá aqui na fila pra poder tirar a foto do mirante. Viu o que a gente faz por vocês? Então assina esse canal, hein? Estamos a 1323 de altura. E aqui o topo disseram que era um antigo castelo. Eu pesquisei pra ver que castelo era esse. Não achei nada a respeito. Se alguém sabe, por favor, comenta aqui. Porque eu vou adorar saber que castelo era esse. Que história era essa. Quem morava aqui e se morava aqui. E se é. Que era um castelo, né? Aí quando você chega aqui em cima, você fica tirando foto. Foram elas que tiraram pra gente. Agora minha irmã tá tirando pra elas. Bem cheio. Bem cheio aqui em cima, mas muito legal. Gente, e essas montanhas? Que isso? É muito lindo. Aqui de cima, né? Do topo do Harder Coon é que você entende realmente o nome da cidade. Porque você vê os lagos, né? Gente, aqui atrás tem um restaurante, como vocês podem ver. Tá um pouco cheio, né? Eu tô achando um estilo meio farofo. Mas como a gente almoçou, a gente almoçou lá embaixo. Um restaurante maravilhoso que a gente vai deixar a dica aí pra vocês. Olha, comida sensacional. Liana, mas é uma comida boa. Uma vista maravilhosa também. Que hoje tá muito quente. Tá um sol escaldante. Bem turístico. Vale a pena subir. Sim, vale a pena. Se você não tiver medo de altura como eu. Porque eu sempre sorofro. Mas eu venho. Vale pelo passeio, pelas fotos lindas que você vai tirar. Mas é bem cheio. De repente de manhãzinha. Mas como a gente chegou aqui de manhã cedo. Então, obviamente, não daria pra gente vir de manhã, né? Por isso que a gente veio esse horário. Mas a gente é da manhã. A gente prefere fazer as coisas cedo. Mas viemos à tarde. Porque por logística mesmo. E calhou de vir à tarde. Mas aqui é bem cheio. Esse restaurante é bem cheio. Acho que a gente já vai tomar o caminho da roça. E descer. E descer. E aqui você pode comprar o ticket só de ida ou só de volta, você pode subir a pé, descer a pé, ou fazer como a gente, ir de trenzinho e voltar de trenzinho, né? Melhor, mais agradável. Só pra vocês terem uma ideia de como é cheio entrar nesse teleférico, nesse bondinho super quente aqui dentro, tá parecendo uma sauna, e eles entulham de gente. De repente, não sei se no inverno é melhor, mas... Bom, acabamos de descer do Harden 1. Olha, considerações. Não, falando sério, considerações. A vista é linda, fotos maravilhosas. Tem que ir, né? É o ponto turístico aqui de Interlaken. Mas assim, já vão preparados e vão sabendo, porque... Eu não sei se é porque hoje tá muito quente. Assim, estamos em abril. Hoje é sábado também. Então pela manhã faz aquele friozinho e a tarde fica mais quente. Mas assim, o teleférico pra você subir até a montanha é um perrengue só. Eu falei lá em cima, farofa, não sei se muita gente vai entender, porque é um carioquês. É, o teleférico, ele é quente, ele é apertado, eles enfiam muita gente lá dentro, assim. Eu não me senti muito bem. É muito quente e muito apertado. E é íngreme, eu já sabia disso que era íngreme. Mas eu achei, gente, eu achei um perrengue. Eu achei 38 francos suíços pra subir e descer. Fila pra descer, fila pra subir. Enfim, gente, é aquele ponto turístico que já tá batido. Bom, enfim, sem querer ser chata. Mas eu acho que vocês têm que saber. Vocês têm que saber que se for mais de ano, verão. Então... Venham preparados. Se vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, dá um like, comenta, compartilha com os amigos e... Até o próximo vídeo!